Mais de 5 mil pessoas morreram no ano passado em acidentes só nas rodovias federais. E para alertar sobre a importância da segurança no trânsito, o governo federal realiza mais uma vez a campanha Maio Amarelo. Juntos salvamos vidas. Esse é o tema da campanha deste ano que busca chamar a atenção para o alto índice de mortes e feridos no trânsito. O Maio Amarelo é uma campanha que já vem pelo nono ano consecutivo, mostrando a importância dessa conscientização do respeito ao trânsito, dos riscos que nós corremos no trânsito. Além de ações de educação e divulgação em redes sociais e no aplicativo da Carteira Nacional de Habilitação, será realizado um encontro com educadores do Sistema Nacional de Trânsito de todo o país. A campanha do Maio Amarelo está de acordo com o Plano Nacional de Redução de Mortes no Trânsito. O objetivo é reduzir em 50% as mortes nas vias até 2028. O Pena Trans propõe que salvemos 86 mil vidas. E é esse o convite que faço a todos, para que a gente mude essa narrativa. A gente coloque a vida em primeiro lugar, a segurança em primeiro lugar, os dispositivos obrigatórios, o respeito às regras de trânsito e a educação. Durante a cerimônia de lançamento da campanha do Maio Amarelo, foi assinado o Cadastro Positivo de Condutores, que vai valorizar aqueles motoristas que não cometeram infrações no trânsito. A gente trabalha muito num formato punitivo. Então, falhou, se dá uma multa, mas é importante a gente ter a ideia do cadastro positivo. Então, aquele cidadão que não enfrentou, não teve nenhuma infração de trânsito em um ano, por que não ter desconto no IPVA? Por que não ele ter desconto no seguro do veículo? Então, esse é o esforço nosso de criar essa agenda positiva. Então, esse é o esforço nosso de criar essa agenda.